Aplausos Aplausas Vem do们 ihrem Its Aplausos Ah Oh 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 Não, não, não. Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, bom, bom Bom, bom, bom Olha, Marcos Temo que entrar por lá, por lá Mas não tem um chão Argentina Argentina Pai, Pai, Pai Cidao que no me sugeriu Ei, oiga Oh, oiga oiga, oiga Oiga, oiga, oiga 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 Oiga